1º Livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 6, 7 e 8. Diz assim a palavra daquele que é tremendo e está aqui nesta madrugada vivo e presente. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar, herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. É diferente, hum, é de hum, ouça, é comida mineira, é comida baiana, é comida caseira. É, quando tu vê um crente preparado no fogão de lenha, todo mundo diz, aí tem, aí tem, é diferente, é diferente. E eu olho para o texto que eu li, uma mulher fiel, uma mulher crente, chamava Ana, mulher de Deus. Casada com a Eucana, lá das montanhas de Efraim, tribo de Efraim, da onde não poderia sair nenhum levita e nenhum sacerdote, Efraim, porque os sacerdotes eram da tribo de Levi. Diz a palavra aqui, Eucana amava demais a Ana, porém a sua rival, Benina, gerava filhos, vários filhos, e ainda irritava Ana, perseguia Ana, e dizia Ana, a árvore infrutífera, pobretona, e ambos subiam ao templo. Aqui fala de dois tipos de crente, o crente Ana e o crente Penina. Só que Eucana amava demais a Ana, porém não gerar filhos naquela época, era uma lástima. Não ter alguma coisa, era uma lástima. É tanto que hoje, quem não tem nada, segundo o padrão da sociedade, não vale nada. A sociedade diz que você vale o que tem, chega de patinete, de velocipe, ou de bicicleta, e chega de Astra, chega de Honda Civic, chega de... Tu já entendeu o que é o... Pra você entender, qual é a diferença. É o padrão. Só que Deus é o contrário disso. Deus trabalha diferente disso. Mas aí, Deus é Deus do campo, Deus da cidade, Deus do mato, Deus da rua. Deus é Deus de todo lugar. E Ele não está preso aos homens. Está doendo da glória. Está chegando da glória. Da glória. Está andando no parro da glória. Sabe por quê? Porque Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Fica de pé por um instante. Fica de pé. Fica de pé por um instante. Fica de pé por um instante. Oh glória. Oh glória. Focão de lei em micro-ondas. Você vê a diferença. Quando você manda Ele orar pelo canceroso. O micro-onda chega lá, ora rapidinho e sai de fininho Mas o micro-onda só larga o canceroso quando Deus levantar Quando Deus levantar, quando Deus levantar Não és meu! Não estás na palma da minha mão! Tá doendo, tá gemendo Mas com o tempo a minha glória vai brilhar sobre ti Eu te abro uma porta nesta madrugada Que o homem não poderia abrir Satanás investiu contra ti Mas sou eu que te levanto, sou eu que te levanto Receba essa glória que está sozinha A CIDADE NO BRASIL Obrigado.